Existe um lugar chamado Kitungo, este lugar tem muitas histórias, só que Pedro e Ramon nunca se importaram muito com elas. Na verdade, eles nunca gostaram de morar ali. O que eles não sabem é que essas histórias vão invadir suas vidas. Toca, toca! Vai, cara, vai, toca! Vai, cruza, cruza! Vai, vai! Ai! Minha cabeça! Oh! Oh! Quem fez isso? Passa a bala pra cá, seu velho! Oh! Que menino mal educado! No meu tempo, o Kitungo não era assim. Vocês conhecem a história do Kitungo? Não, não. Conta então. Vou contar uma história que também é de vocês. A história do quilombo do Kitungo. Um lugar onde os escravos fugidos vinham em busca de liberdade. Ué, o que aconteceu? Que lugar é esse? Estamos no quilombo Kitungo, onde tudo aconteceu. Ué, o que que ele é? Vou lhes contar a origem da palavra Kitungo. Kitungo veio da língua Kibunda, que significa cesto de farinha com tampa. Os negros fugidos das senzalas viam para o quilombo em grandes cestos de farinha, boiando pelo rio Kitungo. E olha lá, que legal. Igual a pessoa faz lá perto de casa. E agora? Tô cheio de fome. É, também tô. E olha lá, vamos comer. É, vamos lá. Vou igual a da minha avó. Ai, meu Deus. Ué, cadê o bolo? E o velho? Cadê? Ele deve ter ido embora. Ué, procurei. E olha lá, olha ele lá. Ele tá indo embora. Tchau! Ê, valeu, tchau! Pedro e Ramon aprenderam a valorizar o lugar onde moram, pois perceberam a importância de conhecer sua origem. Tchau! A África mostra o sangue Tem a cara do Brasil Mostrar o seu valor Sem ter vergonha da cor A África é o nosso sangue Tem a cara do Brasil Mostrar o seu valor Sem ter vergonha da cor Demos herdamos a cultura A luta, a alegria e o amor Capoeira, joga, maracalto é bamba Do ritmo é tabaco e nasceu samba A África, joga, maracalto é bamba A África, joga, maracalto é bamba A África, joga, maracalto é bamba